Olá amigos atletas, venho trazer uma novidade para vocês, corrida virtual em equipes, uma corrida composta por seis atletas. Cada atleta deverá correr uma distância de dois quilômetros, uma distância de cinco, uma distância de dez e uma distância de quinze. Como que vai ser? Vai ser uma corrida virtual, como nós já estamos fazendo na terceira edição. Cada equipe vai ser composta por seis atletas. Pode ser equipe só masculina, com seis atletas masculinos. Pode ser equipe feminina, com seis atletas femininas. Pode ser mista 1, com quatro atletas masculino e duas femininas. Mista 2, quatro atletas feminina e dois atletas masculinos. Ou mista 3, três atletas masculino e três atletas quatro atletas femininas. Não importa as idades. Cada componente vai ter que correr dois quilômetros, marca o seu tempo, tira a foto ou estrava. Corre outro dia, cinco quilômetros, tira o tempo, a distância e guarda. Dez quilômetros, corre, marca o tempo, a distância e guarda. Quinze quilômetros, marca o tempo, a distância e guarda. Fez as quatro percursos, manda pra nós. Não precisa esperar todos os componentes fazer. Todos os percursos, mas cada componente da equipe, cada um dos seis vai ter que fazer dois quilômetros, cinco quilômetros, dez quilômetros e quinze. Se quiser fazer todo, todos as quatro percursos num dia, pode. Se quiser fazer dois percursos num dia e dois no outro, pode também. Se quiser fazer um percurso num dia e outro no outro dia, outro no outro dia, outro no outro dia, pode. Manda todos os tempos pra nós, quando tiver feito os quatro percursos. A gente junta com os outros atletas da sua equipe, fazendo o total de 192 quilômetros. Troféu pra todos da equipe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, todos os atletas ganham troféu. Os seis que tiraram o primeiro, a equipe que ganhou, todos eles ganham troféu. Se tirar o segundo, todos ganham troféu. Cada atleta tem que entrar na sua ficha de inscrição pra encher corretamente seus dados. Se caso um atleta responsável da equipe quiser fazer a inscrição de todos, entra lá no site, faz a ficha de inscrição, finaliza, abre de novo, escreve o outro componente, finaliza, abre de novo e assim por diante. A premiação vai ser entregue pessoal daqui de Santa Maria em mãos e quem é de fora a gente vai mandar pela transportadora. Então, quer mais alguma informação, entra em contato comigo ou com o Marcos ali, pede mais algum auxílio. A ficha de inscrição já vai estar aberta no site, então tem todas as dúvidas lá pra tirar, olhando a ficha de inscrição, tá tudo lá bem especificado, né? Informas de pagamento, boleto. Caso eu queira alguma, caso não tenha GPS, marca comigo, pede, pega o WhatsApp e aí me manda uma mensagem dizendo só eu peço pra marcar de um dia pro outro. Não no dia, porque eu tenho outros compromissos. Então, manda um WhatsApp pra mim e a gente marca num dia pro outro e eu vou lá e faço a cronometragem pra vocês. Quem não tem a GPS ou quem não consiga, eu vou de bicicleta do lado ou empresto o meu GPS e fico junto lá esperando. A gente faz, dá um jeito. Fica aí o convite pra todos, né? Entra lá no site, vê, verifica, faz a sua equipe. Não precisa ser todos da mesma cidade, pode ser três daqui de Santa Maria, três de outra cidade ou um, dois daqui de Santa Maria, outros de outras cidades. Só na hora de escrever tem que botar o nome da equipe igual de todo mundo. A equipe não pode, por exemplo, ter um nome e aí outro componente colocar uma outra abreviação, senão a gente não vai identificar que é a mesma equipe. Então, entre lá, faça a sua inscrição, verifica lá, vê se é válido fazer todos os percursos no mesmo dia ou fazer em dias diferentes. A corrida vai ser até o dia 20 do 6, 20 de junho agora, a data limite pra entregar todos os resultados. Cada atleta manda o seu resultado, depois a gente que monta a equipe, a gente bota junto eles. Por quê? Porque senão vocês vão ter que um atleta da equipe montar, pegar e esperar o tempo de todo mundo pra montar. Não precisa, cada atleta faz as suas quatro percursos e manda pra nós. Aí a gente verifica o nome da equipe dele e junta depois todos os tempos, depois sai a colocação direitinho, tá? Então, eu deixo aqui o meu convite, entrem lá, se inscrevam e boa sorte pra todos, muito cuidado, boa saúde. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.